olá hoje é dia 29 de outubro de 2020 meu nome é rodrigo e eu estou aqui mais um dia na roça próxima criação para relatar algo que eu percebi aqui a novilha que está ali no fundo chegar até mais próximo dela aqui a luana eu estava com previsão dela criar mas ela ainda não criou eu levei ela no terreno do vizinho final de janeiro desse ano então é nove meses e meio para criar era para ter criado semana passada como ela não criou ainda eu percebi que eu errei a questão da prenez dela ela está prenez mas ela não pegou cria nessa época que eu levei no terreno do vizinho provavelmente ela pegou cria no mês seguinte de um dos bezerros aqui na época eu levei no vizinho porque esse bezerro tinha um pouco menos de um mês e meio quando ela começou a entrar no cio então eles não tinha ainda tamanho idade para cruzar com ela né mas tudo indica que um pouco depois né porque eu acabei perdendo dois cios da vaca que ela começou a entrar no cio no final 2018 no terceiro eu levei no vizinho né achei que tinha pegado cria mas tudo indica que foi no mês seguinte que ela realmente põe o cria é eu sei que ela está prenez por causa da barriga ela começou a encher um pouco o peito né e alguns outros sinais e por ser vaca de primeira cria ela começa a encher o peito às vezes até uns 30 dias antes por isso que semana passada eu achei que talvez ela estava para criar sendo que na verdade né ela vai criar só agora no meio meados do próximo mês daqui uns 20 dias mais ou menos né se não falhar né de novo cálculo ela vai criar aí eu vou mostrar mais de perto aqui alguns sinais que eu identifiquei nela mostrar um pouco da criação para vocês bom gente esses dois de cá são machos e a diferença de de nascimento para eles é questão de uns dois meses esse pretinho aqui é mais novo então tudo indica que a novilha tá prena desse boizinho de cá inclusive ele é um boi de inseminação né era para ter vindo fêmea veio macho um vizinho aqui que cria gado de leite me vendeu ele então tudo indica que ele é de boa raça e ele sendo realmente aí o pai do bezerrinho ou bezerra que vai vir vai ser um animal de qualidade também essa novilha né eles me indicaram ela também como a mãe dela tinha uma boa qualidade não tanto conta desse boizinho aqui né que é inseminado e não levantou aqui gente mas tem perigo não tá só espreguiçando ele é o mais mansinho na verdade tem vezes que ele busca até carinho né deve que eu tô falando tanto aqui que resolveu levantar mas eu tava mencionando aqui da lua luana né a mãe delas diziam que dava 25 kg de leite que é uma quantidade boa né é dá para ver ali ó não sei se se dá para perceber mas ela começou a encher o peito um pouco galego levantou aqui também cheguei muito perto tá a barriga dela tá enorme então por isso que eu sei que ela tá preem e então tudo indica que ela deve criar aí dentro de 15 20 dias eu não fiz a conta de novo não mas deve ser próximo disso que vaca entra do seio de 21 a 21 dias mais ou menos então se ela não cruzou no final de janeiro ela cruzou aqui provavelmente meados de fevereiro né pouquinho depois de meio de fevereiro então deve estar próximo de criar também chegar aqui ver se ela aceita um carinho hoje que ela é muito de momento tá tem dia que aceita tem dia que não né a gente chega assim ela já vai dando cabeçada mas hoje já tá mais tranquilo aceitando carinho eu gosto de chegar passar a mão nela toda para ir acostumando passar a mão na barriga dela para ver que eu sou de confiança é bom passar a mão no ubre também porque quando eu for tirar leite ela já tá um pouco acostumado com estoque né eu sempre procuro chegar devagarzinho aqui e amansando eles perceberem que eu não é só quero o bem deles e procuro tratar da melhor forma bom gente então vou finalizando por aqui com possível papai aqui ó da na cria que tá para chegar e a luana a novilha a gente quem não sabe ainda o nome dela é luana agora já não aceitou carinho o nome dela é luana justamente por causa desse desenho na testa dela que lembra uma lua tá quando eu peguei ela já tinha esse nome mas é isso aí gente, espero em breve poder trazer a novidade referente a cria dela então, tá? Ela está preen, só a época que ela pegou a preen, eis que eu errei no caso então é isso aí gente, até um próximo vídeo e um abraço